E Davi, singido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Como nós precisamos nos colocar inteiros, sermos inteiros na presença do Senhor, nosso Deus. A presença do Senhor nos alegra, traz júbilo e ânimo à nossa alma e ao nosso coração. Para algumas pessoas parece perturbante levantar as mãos diante do Senhor, bater palmas diante do Senhor, dançar na presença do Senhor. Eu admiro as culturas, todas elas, que é movida a muita alegria, muita dança. As culturas africanas, inclusive as expressões religiosas, católicas, todas elas, Eles dançam e dançam muito de forma assim, até efusiva, como aquilo dá ânimo e júbilo a nós. Por isso, nós não podemos ter mente fechada, coração fechado. Diante de Deus, nós precisamos ter a serenidade e o júbilo. A serenidade de não se perder nas agitações. Saber ser sereno, ser calmo, ser sóbrio, para ouvir, para deixar Deus falar. Por isso, é o momento do profundo silêncio, da profunda serenidade diante da presença do Senhor. Mas na presença dEle, nós também temos que nos rejubilar, nos alegrar, e até de forma efusiva, como fez Davi, que dançou e dançou e dançou, talvez até escandalizou, mas não deixou de se alegrar diante da presença do Senhor. E conduzia a arca soltando gritos, júbilo, de alegria, na presença do Senhor. Nós não podemos, é, fugir para os extremos. Há os que acham que nós temos que o tempo inteiro gritar, bater palmas, o tempo inteiro dançar, não. Temos que bater palmas, temos que cantar, temos que dançar, temos que louvar, temos que nos rejubilar na presença dEle. Mas temos que também deixar a alma mergulhar na serenidade, no silêncio. Sábio é aquele que sabe conduzir com prudência a sua própria relação com Deus. Sabe conduzir na virtude a sua relação com Deus. O Davi que compôs salmos maravilhosos, Davi que soube silenciar, escutar, deixar-se conduzir por Deus. Davi que muitas vezes chorou, Davi que muitas vezes reviu sua própria vida. É o Davi também que canta, que dança, que rejubila na presença de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele e aquela que sabe silenciar, ouvir, escutar, se penitenciar, fazer silêncio, mas também sabe rejubilar. Mas também sabe levantar seus braços, também sabe pular, se abaixar, se ajoelhar, sabe ser inteiro na presença de Deus. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe imensamente você.